Vou começar a fazer os cortes, vou começar cortando os cantinhos do assento e vou usar a guia que eu acabei de fazer. Então é importante você fixar bem a guia na peça para ela não se movimentar. E uma coisa importante na hora de você utilizar a sua tico-tico. A tico-tico tem a lâmina solta na parte de baixo. Então, quando você estiver fazendo o seu corte, vá no tempo da máquina. Não force, porque se você forçar, pode ser que a lâmina entorte por um dos lados. E aí o seu corte não vai estar perpendicular à face da madeira. Vá no tempo da sua máquina e deixando os dentes da lâmina agirem na madeira, certo? Sem forçar. Outra coisa importante é você manter a lateral da máquina encostada nessa parte da guia e também apoiada na superfície, justamente para não ter nenhuma oscilação e acontecer de o corte sair torto. Eu criei esse gabarito para facilitar a vida na hora de cortar. Mas se você quiser, por exemplo, fazer o corte à mão livre, não tem problema. Você pode fazer. Treine bastante para você seguir ali a linha que você fez. Só que a lâmina tem uma espessura. Essa espessura está consumindo a madeira. Então, procura posicionar, fazer o corte na parte, a espessura da lâmina, procura fazer do lado da linha que você fez. Justamente para você consumir a parte que vai ser descartada e sobrar ali uns décimos de milímetro para, se for necessário, você fazer um acerto com um taquinho de lixa e deixar, vamos dizer, o seu corte mais reto. Porque mesmo na mão livre, tendo prática, vai acabar ficando ali ligeiramente ondulado. Um taquinho de lixa, você pega a madeira, encosta, fez o corte, ficou meio tortinho, você vai com a lixa e faz um alinhamento do corte que você fez. Fica aí essa dica, caso você queira fazer a mão livre. Posicionei a guia na madeira que eu vou cortar, vou cortar essa ponta aqui, que é a ponta do assento. Prendi com dois grampos, prendi o conjunto aqui no meu cavalete de bancada e para não marcar a madeira, eu coloquei uma outra madeira na hora de apertar o grampo. Então, presta atenção nisso para você manter aí o acabamento da sua peça. Olha que legal, certinho o corte, ele está perpendicular, ou seja, a guia ajuda muito nisso. E o corte aqui ficou perfeito. Acento pronto, já achei as duas diagonais para depois nós posicionarmos as duas bases encaixadas e fazer o corte aqui no assento para o assento encaixar por cima. Agora, eu vou começar então a cortar uma das bases, uma das partes de baixo. Então, eu deixei essa guia um pouco mais larga aqui, com excesso, justamente para ter condição de prender grampos. Porque isso precisa estar bem fixado. Vou começar pela diagonal maior, as diagonais do corpo da peça, as duas de fora. Vou fazer esse corte diagonal aqui. A mesma situação. Estou usando a guia, mas se você quiser fazer com a mão livre, sem ter uma guia, também é possível. Ficou perfeito o corte. Vou soltar aqui para você ver. Agora, para facilitar aqui a continuação do corte, eu vou cortar essa ponta fora. Olha, o corte que eu acabei de fazer, perfeito. Então, se você usa a tico-tico com calma, você consegue fazer cortes retos. Agora, este corte de 12 centímetros. E uma coisa importante, o seu gabarito, a sua guia, você tem que colocar sempre na parte boa, na parte que você vai utilizar. Porque aí você alinha o gabarito na linha que você fez e a lâmina vai cortar, então, para a parte que vai ser descartada. Aqui deu uma ligeira diferencinha, porque é um ângulo fechado. É uma lasquinha bem pequenininha, eu vou acertar na linha. Muito pouco. Mas está aí, o primeiro lado está cortado. Olha que legal. Primeira lateral aqui já está resolvida. E agora eu vou dar a sequência. Olha que legal. A lateral de uma das peças. Agora eu vou cortar o outro lado aqui, seguindo a mesma ação que eu fiz até agora. Posiciona, prende, prende bem a guia. E paciência. E aí E aí Olha que legal. Tá nascendo. Agora eu vou tirar esses dois cortes aqui, para a gente ver a finalização aqui da peça. E aí E aí Pronto, essa peça está cortada. Agora, eu tenho que entrar com o rasgo aqui, com o canal até aqui, que é 20 centímetros, aqui por baixo. Mas antes de fazer isso, eu vou dar uma dica para você em função desse corte e do posicionamento da guia. Porque esse corte, porque esse corte tem que entrar justo, se ele entrar folgado, o banco vai ficar molenga. Então, vou mostrar para você, antes de fazer o corte aqui na madeira definitiva, você fazer um protótipo, uma ação numa outra madeira, para você entender exatamente onde você vai posicionar a sua guia de corte. Antes de você fazer o encaixe definitivo na sua peça, na peça boa, que você já cortou ali, só está faltando o encaixe mesmo de uma peça com a outra. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar num pedaço, num refugio aí de madeira, você vai marcar como se fosse o canal que você tem na sua peça definitiva. E aí, você vai posicionar a sua guia, deixando a lâmina dentro do que vai sair de madeira. E você vai fazer um teste, você vai fazer um treino para fazer esse corte, justamente para fazer ele justo. O ideal é que você consiga fazer o corte e depois não tenha que ficar lixando ele para abri-lo, porque vai ser, assim, muito pouquinho. Então, você tem que acertar de primeira. E você testando e treinando antes, você já pega a mão para fazer a peça definitiva. Então, acompanha o que eu vou fazer. Fiz o risco, que seria o corte, né? Para você entender, olha, eu coloquei aqui um pedaço de MDF e risquei dos dois lados. Então, eu tenho exatamente o risco para encaixar essa espessura. Agora, eu vou posicionar a minha guia. Esse alinhamento da guia, eu vou posicionar em cima da linha, eu enxergando um pouquinho da linha. E agora, eu vou travar esse conjunto. Eu travei aqui com os grampos, eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas eu pus no meio da linha. É coisas de décimo de milímetro mesmo. E agora, eu vou fazer, então, o corte aqui para o primeiro corte. Agora, eu vou jogar a guia para o outro lado, vou inverter a peça e fazer a mesma coisa. Posicionando esta lateral da guia em cima da linha. Isso é um treino fino justamente para você posicionar a sua guia em função da sua tico-tico, em função da lâmina que você está usando, para que você tenha esse corte justo. Agora, eu preciso tirar essa lingueta que eu cortei, para a gente experimentar. Pronto. Olha, o corte ficou perfeito, usando a guia retinho. E agora, a gente vai para a prova dos nove. Olha, olha como ficou folgado. Está vendo? Então, eu posicionei errado. Eu tenho que fechar um pouquinho. Isso aqui é muita folga para este projeto. Porque a madeira vai fazer isso, ela vai ficar sambando. Então, esse é o pulo do gato nesse projeto. Esse encaixe, que é o encaixe meia madeira, onde encaixa a metade de uma madeira com a outra. Ele tem que estar justo. Senão, por isso, se você já tivesse feito esse corte na sua peça definitiva, já não teria dado certo. E aí, você perderia a peça. Ou ficaria com ela, com esse jogo. Está vendo? Olha como ficou largo. Então, eu preciso fechar um pouquinho a guia, quando eu for fazer esse corte. Então, agora eu vou fazer na peça definitiva, mas eu queria justamente mostrar essa dinâmica para vocês. Vou fazer o primeiro corte aqui na primeira peça. Agora eu estou encostando aqui a peça para analisar o que eu preciso fazer. Vamos fechar um pouquinho esse corte. Agora o posicionamento, ele realmente é décimos de milímetro. Para ajudar a visualizar, vou encostar aqui na guia e vou olhar aqui, olha, a fresta que está aparecendo. Aqui está mais aberto e aqui está mais fechado. Então, dá para fechar um pouquinho aqui em cima ainda. Então, percebam, eu estou usando a própria peça que vai encaixar aqui para eu ajustar a guia, olha aí. Aqui está praticamente encostado e aqui ainda tem meio milímetro. Marte cenaria é precisão. Pronto. Vamos ao último corte. E agora a prova dos nove. Daria até para estar um pouco mais justo. Mas a outra peça vai entrar e ela vai travar também. Então, vamos lá, vamos em frente. Essa peça está pronta. Agora eu vou cortar a outra, exatamente igual a essa, né? Fazer todos os cortes para a gente finalizar o encaixe da peça. Banco está quase pronto. Fui, terminei de cortar as duas peças. Fiz o outro encaixe e olha que legal. Então, aqui, olha, macho e fêmea, né? Ou melhor, meia madeira, né? Metade aqui, metade aqui. E agora eu vou encaixar um no outro, olha aqui. E ele se encaixou muito justo, olha aí que legal. Está certinho aqui em cima e ficou bem justo. Não tem aquele jogo, né? Que eu falei de ficar sambando aqui uma madeira dentro da outra. Agora eu vou fixar o assento. Uma das possibilidades desse tipo de projeto é fazer esse tipo de encaixe. Ou seja, cria-se uma alma de madeira na parte de cima e transpassa ela encaixando o assento. Como essa peça. Essa peça é o mesmo processo construtivo, uma peça encaixada dentro da outra. E aí entrou aqui o tampo travando as duas peças de baixo. Essa é uma forma de fazer isso, só que aí você fica vendo aqui o topo da base, né? Ele fica aparente, porque a gente vaza a madeira para ela encaixar. Esse projeto aqui eu vou fazer diferente. Eu vou aparafusar. Quatro parafusos aqui em cima. Então a gente vai ter ali só o furinho do parafuso ou, por não colocar um tapa-furo, e isso fica resolvido. Então vai ser uma forma mais simples de transformar esse encaixe meia madeira num banco, e inclusive mais rápida. Então agora eu vou fazer aqui os furos com o escariador, para a cabeça do parafuso encaixar um pouquinho, e depois posicionar aqui em cima da base, para a gente fazer a furação e a parafusar. Agora, uma última ação antes de montar o assento sobre a estrutura. Eu vou arredondar todas as quinas do MDF, porque o MDF ele fica uma quina viva aí, é cortante, machuca. Então vou usar uma tupia laminadora, com uma fresa de arredondar, com um raio bem pequenininho, só para quebrar realmente, fazer um arredondado tanto em cima como embaixo, ou de um lado e de outro. E deixar a peça bem mais anatômica, para depois então finalizar montando ela. Música 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 Agora é só parafusar. Música 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 E tá aí! A peça tá toda anatômica, toda arredondada e finalizada. Essa técnica é muito legal, justamente porque você usa três peças simplesmente, e como eu falei lá no início, na abertura da aula, eu falei que eu ia mostrar uma peça que simplesmente eram três peças encaixadas, que é essa versão. Essa versão, a base chega aqui na superfície de cima do assento, simplesmente encaixada. A versão que eu fiz hoje, que vocês acompanharam, eu aparafusei a parte de cima, que também é super válido. Então eu espero que esse projeto, que essas técnicas, aguçem a sua criatividade e você mande ver num projeto seu. E se você quer aprofundar os seus conhecimentos em marcenaria, ou começar do zero, você tá no lugar certo. Oficina de Casa tem 14 cursos diversos, sobre diversos assuntos diferentes dentro da marcenaria, inclusive um curso, pra quem não sabe nada, vai começar do zero. Chama-se Marcenaria do Zero, versão 3.0. Muito zero, né? E é um curso que vai te dar todo o embasamento inicial, e você chega até a projetos intermediários. Então, você tá esperando o quê? Vem fazer parte da comunidade Oficina de Casa. Um grande abraço!